Enfim, ele ainda era a Honda Cara, pra todo mundo que me pergunta Eu sempre falo A diferença da A2 e da A1 Pra gente que tá ali nos bastidores Parque fechado, ah, você já tá cansado disso? Enfim O clima da MX2 Como ele é muito pesado É uma molecada muito nova Mas na hora que o mecânico Alinha as motos assim, no parque fechado Que já tá prestes a escolha do gate Meu amigo, ninguém olha na cara De ninguém, ninguém conversa Com ninguém, tipo assim, é tudo quietinho Cuchichando e tal E eu olhava o dunca assim Cara, era uma pressão gigante Parecia que o cara tava assim com uns 30 quilos Nas costas a mais do dele E beleza, ia pra corrida, andava Já Nesse brasileiro Cara, todo mundo tinha que ver É por isso que, tipo, assim Mesmo sem saber eu indo lá Gravando os bastidores Às vezes eu fico Eu fico falando Nossa, como que foi foda fazer esse trampo? Por quê? O cara tava leve, mano Leve, leve Tudo ele dava risada Zoava Conversava Uma das coisas que me marcaram assim Foi na sexta-feira Na primeira bateria da MX2 É... Depois eu vou até perguntar isso pra você Ele andando de dois tempos, né? Ele deixou todo mundo surpreso Até então ninguém sabia que ele ia fazer o brasileiro Ninguém sabia nada Ele pegou e soltou um vídeo no dia Falando que ele já tava lá Muita gente já tinha visto ele lá Cara, sexta-feira O cara já tinha treinado Já tava quebrando a cabeça Pra acertar a carburação Por quê? Lá tava uma mistura de frio com calor Ai, meus cachorros agora resolvem se matar Já, já para Isso aí é efeitos especiais É, resolve, meu Fazer frio com calor Mas tava frio Chovia e parava E na hora que ele correu Tava nublado Cara, a cena que fica na minha cabeça Ele alinhando no gate Chamando o Darlan Pegando uma chave de fenda E na minha cabeça Eu acho que ele tava fechando um pouquinho do ar Pra tá acertado na carburação Porque, cara Tava uma loteria assim Acertar um acerto na moto Mas leve, leve, leve Você acha, tipo assim Na sua opinião No caso Seria algo próximo Ao que você faria Se você tivesse bem Se não tivesse acontecido tudo isso De tá correndo ali Privado Pra curtir Pra brincar E tudo mais Que essa foi a primeira ideia dele Então seria muito parecido Assim vocês dois Do mesmo jeito Você acha que faz muita diferença O piloto O peso da camisa Da equipe Nas costas Tendo que dar resultado Ou o cara andar ali Por andar Mas sabendo que ele tem um nome a zelar O respeito Que ele não pode andar mal Enfim Essa pressão Você acha que é equivalente As duas Ou você acha que é muito mais fácil Andar Tipo assim Sem peso É muito mais fácil Você acha que ele Tava melhor treinado Pra primeira etapa Ou todo o tempo Que ele tava na ronda Cara Todo o tempo Pelo menos O campeonato Do ano passado Que eu vi inteiro E até uns tempos atrás Ele tipo assim Sempre treinou muito Tipo muito 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 Então Esse é o ponto Esse é o ponto Ele treinava profissionalmente Ele tinha parado Andar Aí por os motivos dele Ele decidiu correr novamente No Forfã Então Ele não tinha perdido Todo o trabalho de anos Que ele fez ainda Que caiu foi o preparo físico dele Na verdade Ele fez até bem Porque ele tava Estafadão E tal Aí ficou um tempo sem andar Curtiu Voltou pra casa Ficou com a família Se divertiu Tirou a pressão De resultado Pegou uma moto Que ele curte andar E aí tudo deu certo É assim que as coisas se encaixam Então ele não tava nem perto De estar preparado Como nos anos anteriores Mas não é isso Muitas vezes o resultado Não é a preparação Não é nada Muitos pilotos às vezes Tão ali travado De repente tomou um tombo O cara fala Agora eu já perdi Vou enfiar a mão E ver o que que dá E anda melhor do que nunca Entendeu Então É muito difícil Quem nunca foi piloto Se expôs Dessa maneira Em situações de estresse Eu tenho uma Uma teoria Que às vezes eu converso em casa Que as pessoas passam pela vida Sem se conhecer Porque elas ficam sempre ali na média Nunca se expõem Às situações extremas Daí você vê aqueles casos Por exemplo Sei lá Um caso absurdo Caiu o avião No meio da floresta E tal Daí você vê as pessoas Que se cagam e morrem E tem aqueles que batem no peito E vão pra frente Então o esporte É muito assim Tem aqueles leões De treino Chega na hora da corrida Se apagam Tem aquele que não vai bem De treino E destrói na corrida E tem o melhor dos dois mundos O cara vai bem nos dois Eu por exemplo Nunca fui bom de treino Cansei de tomar dois Dois, três segundos Enfim E a professora Começava a fazer oitavo Sétimo E ganhava a bateria Depois E não é porque Eu não estava tentando Mas não encaixava É interessante Eu acho que Cada um tem uma Tem uma maneira de lidar Você tem o Use and bolt Lá na largada Fazendo assim E tem os outros caras Focadão Então São tipos de concentração Diferentes A psicologia Explica um pouco disso Tem um exemplo aí também Do tomac O que explica o cara De uma etapa pra outra Botar 40 segundos No segundo E na outra Bateria Oitavo Nono Então Pode ter a série de moto Pode ter alguma coisa Pode Mas é o cara Entendeu Então São coisas que ajudaram ele Ele tirou a pressão dele Estava ali se divertindo E tudo deu certo Tem o dia do cara Tem dia que não é o dia O cara está bem Está preparado Larga na ponta Está tudo certo Vai lá e cai Acontece alguma coisa Então um exemplo Não era o dia Do Antônio Rodrigues Claramente O dia não Os três dias Não era dele O cara estava mais rápido O pouco ali Que ele disputou Estava andando junto Parece que está bem preparado E infelizmente aconteceu O que aconteceu Faz parte do esporte O Antônio estava muito Na real ali Eu acho que os cinco O que aconteceu Amém.